Olá pessoal, eu sou o Diego e sejam bem-vindos ao canal Geocuriosidades. Hoje vamos explorar juntos um país incrível, cheio de cultura e curiosidades, o México. Nesse vídeo vou mostrar a vocês, amantes de curiosidades, 20 fatos fascinantes sobre esse país. Com certeza você já ouviu falar sobre esse país incrível, mas tenho certeza que você se surpreenderá com informações sobre festas, comidas, personalidades mundialmente famosas, além de lugares lindos e fascinantes, que um amante de viagens ou só um curioso de carteirinha não deixará de curtir. Ah, mas antes que eu esqueça, gostaria de dizer que esse é o quarto vídeo de uma sequência de vídeos sobre fatos curiosos dos países. Segue aqui o mapa dos países que já falamos até agora. E se você gostar do vídeo, curta e compartilhe com outro amante de curiosidades. Você será muito bem-vindo à nossa comunidade. Mas sem enrolação, bora para o vídeo. A história do México começa há mais de 13 mil anos, quando as primeiras comunidades humanas começaram a se desenvolver na região. Por volta do século III, a região foi ocupada por vários povos indígenas, incluindo os Olmeca, os Apotecas e os Maias. O povo mais bem-sucedido foram os Astecas, que subjulgaram vários outros povos e construíram um vasto império no século XIV. E seu império chegou ao fim com a chegada do conquistador espanhol Hernán Cortés, que ao desembarcar na região, tratou de fazer alianças com vários povos indígenas, colocando abaixo o Império Azteca e dando início à colonização espanhola da região. E somente em 1810, o México conseguiu a tão desejada independência da Espanha e se tornou uma república. O México é o 14º maior país do mundo em área total, com cerca de 1.973.000 km². Para vocês terem uma ideia, isso é aproximadamente 5 vezes menor que o Brasil, mas ainda é bem grande, hein? Atualmente, o México possui uma população de aproximadamente 126 milhões de habitantes. É a segunda maior população da América Latina, só ficando atrás do Brasil. Além disso, o México é um país com a maior população da fala espanhola no mundo todo. Falando em idioma, muitas pessoas não sabem, mas o México não possui uma língua oficial. Você já deve ter percebido que o espanhol é o mais utilizado em todo o país, mas talvez o que você não saiba é que existem mais de 60 línguas indígenas, faladas em todas as regiões do México. A bandeira do México é composta por três faixas verticais e um emblema que significam a faixa verde representa a esperança, a faixa branca indica a unidade do povo mexicano, a faixa vermelha representa o sangue derramado nos conflitos da independência do país. E o emblema de uma águia dourada segurando no bico uma serpente vem de uma lenda asteca que dizia que onde o povo encontrasse essa águia caçando uma serpente, ali seria sua capital. Futuramente surgindo a conhecida Tenochtitlan, sob um lago pantanoso. A cidade mais populosa do México é a Cidade do México, que é também a capital do país. Tenochtitlan, com mais de 20 milhões de habitantes, é a segunda maior cidade do mundo, logo atrás da cidade de Tóquio. Um fato bem interessante sobre a Cidade do México é que ela foi construída exatamente em cima das ruínas da antiga capital asteca de Tenochtitlan. Um fator bem preocupante que poucas pessoas sabem é que como a Cidade do México foi construída sobre o antigo lago salgado e com a sua alta demanda de água que a cidade pede, o lençol freático está cada vez menor e assim a cidade está afundando pouco a pouco todos os anos. O México faz fronteira com Guatemala e Belize ao sul e ao norte com os Estados Unidos. E exatamente com os Estados Unidos ele tem a sua maior fronteira, que são de mais de 3 mil quilômetros quadrados. Algumas pessoas não sabem, mas o México já teve uma fronteira bem maior, mas ela perdeu exatamente na guerra que teve com os Estados Unidos, que foi de 1846 até 1849. Atualmente, essa fronteira beneficia uma grande parceria entre eles, mas em contrapartida representa um grande desafio a contenção da imigração legal para os Estados Unidos, além do tráfico de drogas e crime organizado. A cultura do México é extremamente rica e diversificada, com influências indígenas, europeias e africanas. A arte popular mexicana é famosa em todo o mundo, com suas cores vibrantes e formas únicas, tendo uma das mais conhecidas artistas, a pintora Frida Kahlo. Além disso, o México é um grande exportador de novelas, como Usurpadora, Maria do Bairro e Rebeldes, entre outras. E os seriados mundialmente conhecidos como Chaves e Chapolin, que fizeram sucesso em toda a América Latina, desde o final dos anos 70 até os dias de hoje. Quem aí nunca ouviu falar do Chaves ou até assistiu uma novela mexicana, hein? O México é muito famoso também pela sua culinária, que é considerada uma das mais ricas e apreciadas do mundo. A comida mexicana é muito conhecida pelas suas especiarias, pimentas e ervas. Quem nunca ouviu falar dos famosos tacos, que são tortilhas de milho ou trigo, recheadas com carne, frango, peixe ou legumes, geralmente acompanhadas por salsa e guacamole. Guacamole, que é um prato de abacate amassado com cebola, tomate, coentro e pimenta, servido com acompanhamento ou como um molho. Burritos, que também são tortilhas de trigo, recheadas com carne, arroz, feijão e queijo, enroladas em forma de cilindro. Além das quessadilhas, chilies relenhos e os nachos. Mas não posso deixar de falar da tão conhecida pimenta jalapeno, que é apreciada por seu sabor suave e levemente picante. O turismo hoje é uma das principais indústrias do México. Atualmente é o principal local de turismo da América Latina e gera enorme renda para o país. E para você que quer viajar, quem sabe o México não se torna o seu próximo destino de viagem, hein? Pegue um papel e uma caneta que eu vou mostrar para vocês alguns lugares que você tem que visitar no México. A já mencionada capital do país é uma cidade vibrante, com uma mistura única de arquitetura colonial e moderna. Quando estiver na capital, você tem que visitar o Templo Maior, Palácio de Belas Artes e o Zóculo, e também a Praça Principal da cidade. Cancunjo é uma cidade que fica na costa do Caribe e é famosa por suas praias de areia branca e água cristalina. Aproveite para praticar esportes aquáticos, fazer compras em mercados locais ou visitar sítios arqueológicos maias nas proximidades. Tulum é outra cidade costeira no Caribe, famosa por suas ruínas maias bem preservadas e praias deslumbrantes. Passeie pela cidade murada de Turum e experimente a cozinha local. Oaxaca é uma cidade colonial que fica nas montanhas do sul do México, que tem uma rica cultura indígena. Visite o mercado Benito Juarez para experimentar a comida e artesanato local. Explore as ruínas zapotecas em Monte Albano. Guadalajara, não se esqueça também de visitar essa cidade, que é a segunda maior cidade do México e é conhecida pela arquitetura, museus de artes e a famosa tequila. Visite também a Catedral de Guadalajara e o Instituto Cultural Cabanhas. Uma curiosidade muito interessante que tenho certeza que te surpreenderá é que o país é lá e de muitos cenotes. Esses cenotes nada mais são do que buracos naturais ou poços que se formam num processo de milhares de anos, onde o calcário se dissolve, criando essas lindas cavernas com águas cristalinas. Não, você não está vendo errado. São lindíssimas piscinas naturais com águas cristalinas e isso torna esse local maravilhoso para turismo. Os mais conhecidos são Cenote Iququil, perto de Chichen Itzá, Cenote dos Orros, em Tulum e o Gran Cenote, perto da Playa del Carmo. Ah, já te aviso, se você for visitar o cenote, não use protetores e repelentes industriais. Use produtos naturais para não agredir à natureza. Para amantes e locais históricos, as ruínas dos antigos povos maias e aztecas é o lugar que você deve conhecer. O mais famoso é Chichen Itzá, que é um sítio arqueológico localizado na península de Yucatán. Foi uma importante cidade da civilização maia. Seu principal local é a pirâmide de Kukulcán, que tem degraus em cada face da pirâmide, com 91 degraus cada, que totalizam 365, o mesmo número do calendário maia, além de templos e outros lugares. Em 2007, Chichen Itzá foi eleita uma das sete maravilhas do mundo moderno, e hoje ela é uma das principais atrações do México, recebendo milhares de visitantes todos os anos. Outras ruínas são a de Tulum e a também da famosa cidade de pirâmide de Teotihuacán. A música é uma parte fundamental da cultura mexicana, com uma grande variedade de estilos. O grupo musical mais famoso são os mariachis, conhecido por tocar música folclórica mexicana, usando instrumentos como violino, trompete, guitarrão, viola. Além de usar grandes chapéus e trajes de charro, ou traje de cavaleiro mexicano, e frequentemente são associados com as festividades como Dia de los Muertos, Quinquesenhoras e Casamentos. Falando em festa, o Dia de los Muertos, ou Dia dos Mortos em português, é uma festa tradicional mexicana, que ocorre no dia 1º e 2º de novembro de cada ano. Essa festa é uma celebração de origem pré-colombiana, que honra mortos com música, comidas e oferendas. É de origem asteca e é celebrada no mês inteiro, mas com a adaptação para o calendário cristão mexicano, ela passou a ser comemorada no mesmo período do Dia de todos os santos e finados. Nos esportes, o México tem uma história rica com o futebol, sendo esse o mais popular. A seleção mexicana de futebol é uma das mais bem-sucedidas da América Latina, tendo participado de 16 Copas do Mundo e ganhado a Copa das Confederações uma vez. Além de ser sediadora da Copa de 1970, onde Pelé e companhia foram tricampeões mundiais pelo Brasil, e sediou também a de 1986, e sediará junto com os Estados Unidos e Canadá a Copa de 2026. O México é o lar de muitas celebridades famosas em todo o mundo, com a atriz Salma Hayek, conhecida por filmes como Tráfico, Frida e Eternos. E o cineasta Guilherme Del Toro, com filmes como Pinóquio, O Labirinto do Fauno, Hellboy e também a conhecida cantora Thalia. A religião no México é importante e tem raízes indígenas e católicas. Atualmente, o México é o segundo maior país católico do mundo, depois do Brasil. E muitas cidades têm festividades religiosas tradicionais, tradicionais, que acontecem todos os anos. A padroeira do México é a Nossa Senhora de Guadalupe, que tem seu dia celebrado em 12 de dezembro. Quando se fala em México, logo vem em mente a tequila, certo? A tequila é uma bebida típica do México, feita a partir da planta agave azul, que é muito usada em adoçantes, xaropes, etc. Parece um cacto, né? Mas ela é muito mais próxima do abacaxi, e é o principal ingrediente da tequila, que se chama assim por causa dos indígenas tequines, que viveram na região de tequila no México. Seu nome tequila significa montanha de fogo, pois a região tem solo vulcânico e é o preferido dessa planta. E outra curiosidade sobre as bebidas é que o México é um dos maiores exportadores de cerveja do mundo, na frente até da Holanda. O México possui marcas bem conhecidas até no Brasil, como Corona, Sol, Doseques e Modelo. Tenho certeza, se você aprecia a cerveja, você já ouviu falar de algumas delas. Você sabia que o Chihuahua é o menor cão do mundo? Sim, o Chihuahua é uma raça de cão pequena, que surgiu no México exatamente no estado com o mesmo nome dele. Ele tem cerca de 15 a 23 centímetros, ele é menor do que uma régua, e é bem conhecido pela sua aparência frágil, mas ele possui uma personalidade bem forte e energética. São bem leais aos seus donos e geralmente são excelentes cães de companhia. O México é um país muito diverso em termos de ecossistema, com desertos, florestas tropicais, montanhas e praias. A reserva da biosfera de Siancã é um dos lugares mais belos e preservados do país, com uma grande variedade de fauna e flora. E dentro desse ecossistema, acontece uma famosa migração de borboletas, que é lindíssima de se acompanhar todos os anos. E pra encerrar, o México possui um dos poucos brawholes da terra, que em tradução simples significa buracos de sopa, que nada mais é do que quando a água é lançada pra dentro da terra através de um buraco. É pessoal, chegou ao fim do nosso 20 curiosidades fascinantes sobre o México. Ainda tinha mais curiosidades pra falar aqui. Quem sabe eu não faça um próximo vídeo pra falar das outras, né? Mas o que vocês acharam das curiosidades do México, hein? Com certeza é um país incrível, um excelente lugar pra conhecer. Esse é o quarto vídeo de uma série de vídeos que ainda virão, tá? Não deixe de assistir os outros. Curta e compartilhe. E obrigado por ficar com a gente até aqui. Até o próximo vídeo!